O Lucas e os meninos e as meninas estão ouvindo, né? Alguém está ouvindo? Está ouvindo a gente? Ou não? Estamos. Podem desligar o microfone de vocês. Gente, esse é o Diogo Lopes. Diogo Lopes já veio à florestinha. E ele tem uma experiência de longa data com o Gôndola Segura. Que é um aplicativo de gestão de tudo que a gente faz aqui, quase. Então, Prima, presente-se e toque o pau. Beleza, vamos lá. Meu nome é Diogo Lopes, eu também tenho um nome ancestral que é Prima. Então, pode me chamar de Diogo ou Prima, tanto faz. Vou desligar a câmera, porque minha banda está um pouco ruim. E eu estou com medo de eu cair, então vou deixar sem câmera. Então, assim, o Gôndola Segura é um sonho já de 14 anos que a gente está desenvolvendo para a agricultura familiar, água floresta e produção orgânica. Basicamente, a gente tem um caderno de campo, que eu vou apresentar para vocês. E é onde tudo começa, porque o caderno de campo é o cumprimento da legislação de rastreabilidade, é a gestão de custo de produção, é onde dá para saber se está valendo a pena produzir, ou o que produzir, e o quanto está vendendo. Então, a gente traz essa visão um pouco de gestão para o campo, porque toda a parte de ideal, de propósito, de ativismo, eu acho que é algo que a gente está nessa área de produção, permacultura, agrofloresta, produção orgânica, todo mundo tem. E o que falta um pouco é essa parte do controle, do gerencial, de qualidade, mais o controle gerencial no começo, para a gente poder ter como tomar decisões, que tipo de cultura, em que tipo de clima, com que tipo de fórmula, o plano de manejo, para ter resultados financeiros, porque se não tiver um resultado financeiro, a gente não consegue viabilidade de continuidade. Então, mais ou menos isso que a gente vai falar hoje. Bom, e, claro, cumprir as normativas de 2018, que obriga todos os produtores de frutas, verduras e legumes a terem a rastreabilidade durante cinco anos, disponível no banco de dados e também para o cliente final. Aqui, a gente vai começar o caderno de campo, para depois ter a possibilidade de vocês gerarem etiquetas QR Code, consultar tudo o que vocês estão informando, por isso tem que informar tudo bonitinho, certinho, de uma maneira bem feita, porque senão, quando consultarem, fica aquela coisa meio incompleta, ou digitada errada, então a gente precisa ter um trabalho de início bem feito, por isso que agora não vou habilitar a parte de embalagem, e de módulo de emissão de etiqueta, a gente vai fazer uma validação com o caderno de campo primeiro, tá? E depois tem outros módulos, como de qualidade, de inspeção, que pode, inclusive, nas associações, fazer uma diferença, porque permite fazer auditoria e criar ali alguns indicadores para saber se está conforme ou não conforme e ter o selo de orgânico dentro ou do sistema de auditoria ou do sistema participativo, onde a gente gostaria de trabalhar mais com o participativo, que é a nossa onda, né? Então, aqui eu vou colocar o login e a senha da Florestinha, eu vou fazer algo bem rápido com vocês hoje, bem introdutório, porque eu tenho aqui uma outra reunião, às três, então essa é a minha previsão, até as três a gente ter pelo menos terminado essa primeira sessão, a gente pode continuar, tá? Então, nós temos aqui alguns módulos que eu liberei para vocês, basicamente, é o que a gente precisa para começar, tem outros, mas eu achei melhor não liberar para vocês por enquanto. Então, tudo começa no caderno de campo, aqui está a gôndola prática, porque foi a primeira versão que a gente fez, que chama prático, mas é o caderno de campo, até vou trocar isso aqui para caderno de campo. E a gente vai ter que criar os planos de manejo, de culturas, para começar a fazer o trabalho de planejamento, de gestão. Meu Ruri invadiu aqui, e aprendeu o que é a porta. E aí, cara? Bom, aí, beleza. Então, nossa meta é criar os planos de manejo e fazer aqui um trabalho de quanto a gente tem de custos, de quanto a gente tem de custos de produção. Vamos lá, deixa eu ver aqui outra informação. Depois do plano de manejo, a gente vai ter gestão de lote, onde a gente vai criar os lotes da nossa produção. É onde eu faço a possibilidade aqui de importar, vamos entrar no nome de um outro cliente aqui que está preenchido, porque o de vocês não tem nada ainda. Então, eu não consigo mostrar e eu não quero cadastrar nada agora, porque tem uma outra etapa, né? Vamos entrar aqui no cliente, que já está usando um pouquinho mais de tempo. E tem outros módulos aqui para ele habilitados, né? Mas vamos lá. Então, plano de manejo. Ele criou... Ele também... Assim, ele é um produtor que já revende outros produtores, então ele também tem planos de manejo por produtor, não só dele, né? Então, se a gente for entrar num plano de manejo que seja dele, que eles têm... São só os produtores do entorno. Ele está gerenciando 30 produtores, imagina, no entorno, porque ele revende, né? Para alguns supermercados, então é uma exigência. Então, veja aqui, esse aqui é um plano de manejo onde ele colocou todos os procedimentos para produzir abobrinha brasileira, né? Então, é o plano de manejo desse cliente de 2020, o tipo de cultura, que podia ser um plano de manejo de talhão, né? De abobrinha. E aqui os procedimentos para produzir essa abobrinha dentro do planejamento. Então, tem o calendário lunar, o transplantio, o preparo de solo, a adubação de base. E cada item desse, você consegue prever um determinado insumo ou mais de um insumo, né? E qual é a quantidade. Por exemplo, aqui, o processo de adubação de base, né? Ele tem um insumo que é um composto, que ele tem a quantidade de 4 quilos, mas poderia ser bandejas, mão de obra, tonelada, dia de trabalho. Isso aqui é um cadastro que vocês podem cadastrar. E o custo, que ele calcula por metro quadrado, né? Aqui tem, tá 3, mais é 2. Mas também, isso aqui não importa muito porque, por exemplo, se fosse um dia de trabalho, aqui seria mão de obra, e aqui você poderia colocar o custo do dia de trabalho, não o custo de um metro quadrado. Então, na realidade, a gente já sabe que isso aqui é só custo mesmo. A métrica desse cliente é metro quadrado, mas não faz diferença. Esses itens de plano de manejo, a gente pode gerar em lote. Então, eu poderia estar gerando com uma frequência, por exemplo, de 5 dias por semana, em uma vez, né? Por dia, ou duas vezes por dia, ou três vezes por dia. Quando eu salvar, ele cria todos esses procedimentos automáticos aqui pra mim, eu não preciso ficar digitando, né? Então, ele tem uma facilidade, assim, de criar o plano de manejo em lote. Por exemplo, em irrigação, né? Se eu fosse colocar um procedimento de irrigação, poderia colocar aqui água. Se não tiver aqui, por exemplo, unidade de medidas em litros, posso lá cadastrar. É super simples, nesse caso não tem, ó. Mas poderia, vejo aqui, unidade de medida e cadastro um novo, que é litros. pra todos os clientes, ou só pra um. Então, é super simples. Então, vamos voltar aqui no plano de manejo. Vamos entrar aqui. Beleza. Então, ele faz esse curso de produção. Tem alguns que vocês estão vendo que estão zerados, que eles não colocaram ainda, que eles estão implantando, né? Oi, pode falar. O que foi? Traz ele aqui pra mim, então. Mas aí, eu não consigo ver ele. Coloca ele aqui no meu colo pra fazer comigo. Traz ele aqui pra mim. Coloca ele no meu colo e vai no banheiro. Bom, aí, o que acontece? A gente tem aqui esse custo de produção que vai dar o total, né? Talvez tenha um aqui que esteja mais completo, pelo que eu vi, mas eu não sei onde é que está. Tinha um que estava, que tinha um valor bem grande de custo de previsão já, mas eu não lembro onde é que está. Mas tem um que já foi feito. Além desse aqui, não, meu teste. Enfim, agora eu não lembro onde é que está. Mas a sacada toda desse custo previsto é que quando a gente entrar no lote, que é cultura aqui, que o pessoal chama de lote, a gente vai conseguir fazer algo que é um comparativo. Então, a gente tem um total previsto de produção, né? Que aqui, por exemplo, foi colocado um valor de 25.550, deve ser uma área bem grande para ter dado isso, para ter dado esse custo previsto. E depois aqui eu consigo fazer uma importação de um plano de manejo automático, para eu não precisar ter que digitar tudo de novo. Então, eu seleciono um aqui e ele já carrega tudo automático aqui no lote daquilo que eu previ. e aí eu vou ter aqui no lote a possibilidade de prever, então, o que foi realizado em termos de quantidade, em termos de custo e em termos de data. Aí eu tenho a data inicial prevista, a data inicial prevista e a data final prevista. Depois eu vou ter a data inicial real e a data final real. E a mesma coisa com o custo. Quanto foi o custo previsto no plano de manejo para produzir esse determinado cultura e qual é o total de custo real que a gente gastou, né? Então, em uma das conversas que eu tive agora, semana passada, a gente achou que poderia já repetir o valor para não ter que ficar digitando. Então, se foi previsto lá um determinado valor, vamos colocar ele como uma opção de clicar aqui e preencher automaticamente, né? igual, mas você tem a possibilidade de não preencher automaticamente e colocar real. Então, tem as duas opções, depende do que você vai querer fazer. No caso dessa conversa foi porque a gente entendeu que nem sempre nós vamos conseguir ter a informação do custo real na hora e a gente não quer deixar os campos em branco. Então, a gente poderia ali dar um cola ali, ele supõe que aquele realizado é o mesmo e depois, antes de fechar o lote, a gente faz uma verificação e coloca as exceções daquilo que a gente viu que saiu do padrão, né? Para não ter que fazer isso como algo que não seja... Você colocou ele aí? Deixa ele aqui pertinho, olha ele, então. Puts, você vai ficar aqui então um pouquinho, vou ficar olhando você. Vai lá, depois eu pego. Vai no banheiro. Tá bom, você me vê. Então, tem essas questões, né? Tem muitos processos para você produzir no plano de manejo e você ficar colocando depois a realizada, pode ser um trabalho e uma mão de obra que a gente não queira, muito embora seja interessante a gente colocar aquilo que a gente viu que saiu do padrão para poder ter análise de causa sobre por que custou mais, né? Aquele determinado processo em relação àquilo que a gente planejou, né? Por que essa cultura de avobrinha nesse lote demorou mais para ser colhido ou saiu mais caro, né? Então, é por isso que tem esses dois campos do previsto e do realizado, tá? Bom, depois que a gente entra aqui e faz a gestão do lote e faz toda essa manutenção do que foi realizado, né? A gente consegue ir para uma próxima etapa. Bom, vocês veem que tem o status, né? Tem aqui, por exemplo, em plantio, em cultivo e em colheita. Quando chega o processo da colheita, então a gente tem aqui, por exemplo, previsto 715 e realizado ficou em 74 reais, né? A gente fecha quando está em colheita através de um outro processo que é esse aqui, ó, a colheita. Por que que é outro processo, né, a colheita? Porque eu preciso informar a quantidade que eu estou colhendo dentro daquele determinado lote. O que que isso quer dizer? Que eu posso ter uma semana de colheita de um determinado talhão ou de uma determinada cultura, né? Ou até mais, dependendo de como como tá, eu posso fazer uma colheita de 10 itens, ou 10 pés ou 10 quilos de um produto hoje, amanhã eu posso colher mais ou posso colher menos, né? E a ideia é que você vai dando entrada nas colheitas com a quantidade de item relacionando ao lote, né? Então você sempre relaciona a cultura, o lote de um determinado cliente, né? Então eu seleciono o cliente, aí ele já consegue separar pra mim quais são as culturas que estão ativas pra não dar problema. No caso seria florestinha e florestinha pra vocês, né? Você quer vir com o papai aqui? Ou você fica aí um pouquinho? Fica aí? Então, aí a gente consegue ir dando essa colheita por etapa até que realmente terminou a colheita, né? Terminou a colheita daquele lote. E aí você tem vários tipos de colheita, né? De vários lotes que totalizam uma quantidade total, né? Quer que eu vá pegar você se fica aqui com o papai? Quer? Ou não? Aí o que acontece, ó, depois que eu fiz a colheita total daquele determinado lote, por exemplo, aqui, né? Lote A, abobrinha italiana. Aqui teve duas colheitas, teve uma colheita de mil, né? que provavelmente deve ter sido aqui, pode ser mil caixas ou mil itens de abobrinha, tem que ver qual é a unidade que ele está usando. E aqui tem mais cem. Então, teoricamente, eu tenho mil e cem quantidades, ah não, aqui é tomate italiano, aqui é abobrinha italiana. Então é o seguinte, só um item aqui, mas eu poderia ter mais de um item, né? Dessa abobrinha italiana. Aí eu vou conseguir entrar no financeiro em remessa e vou conseguir dar a saída dessa colheita em quantidades que não passem aquela quantidade de colheita daquele lote. Então eu não posso dar a saída, por exemplo, que seja maior do que eu colhi. Se eu colhi mil itens, eu tenho que dar a saída de até mil itens. Eu posso dar a saída de menos, mas eu não posso dar a saída de mais. Porque daí a gente estaria com uma discrepância dentro do processo, né? Se eu colhi mil, eu não posso dar a saída no sistema de mil e cem. Então remessa, ele é uma área onde a gente consegue fazer esse controle. Para quem que eu estou enviando isso? Porque também tem uma guia, né? De transporte. Qual é o veículo, a data de remessa solicitada, a data de saída, que cliente, né? Que eu estou fazendo essa saída, que é que produtor, e qual fornecedor que eu estou enviando. Nesse caso, o produtor é também uma distribuidora. Então, ele está relacionado nesses dois campos, porque ele é tanto um produtor como ele também é uma distribuidora. E aqui eu posso selecionar as colheitas que estão vinculadas a esse produtor. Então, nesse produtor aqui eu tenho essas colheitas. Ah, ele colheu abobrinha italiana. Beleza, qual que é a unidade de medida, né? Eu estou dando uma saída em caixas, em quilos, em pés. Enfim, a abóbora aqui vamos colocar quilos, né? E aí, a quantidade. Aí que eu estava falando que aqui não pode ser, por exemplo, mais do que eu colhi. Aí o valor, você já pode colocar o valor que você está vendendo esses mil, né? Ah, se a unidade for um e eu estou pegando mil, ele vai fazer a conversão, vai dar o valor total. E aí, quando eu faço esse lançamento da remessa, ou seja, a colheita está saindo do sistema, eu tenho a possibilidade de já jogar isso aqui no lançamento, que ele já vai associar um plano de contas de receita, né? E aí você pode ter aqui mais detalhes do seu plano de contas para tirar um DRE depois, que é um demonstrativo de resultado, ou um balancete, né? Contável. E você já tem esse gatilho para jogar lá no financeiro, que é outro módulo onde você faz o controle do recebimento, né? Dessa venda. E aí você já consegue fazer o seu fluxo de caixa com base nas remessas que você gerou. Então, basicamente, aqui depois o que a gente vai ter é essa área de pagamento que ou você lança manual, né? O seu contas a pagar e receber, ou aqui do remessa você já está gerando automaticamente um gatilho que você já consegue dar entrada nessa própria tela da remessa no contas a receber. A mesma lógica, ele vai funcionar para o compras. quando você dá a entrada num compras, você está comprando um determinado item aqui que poderia ser um insumo, né? Aqui, por exemplo, está cadastrado um composto A, mas poderia ser qualquer outra coisa, semente, né? Aqui também, quilo, né? Você está comprando, sei lá, 5 quilos, o valor dessa unidade de 5 quilos é 50 reais. Aqui no caso, um de 50, pode ser 5, de 10, enfim, aí vê a lógica, né? O que você está comprando? Eu estou comprando só um saco e o saco é de 50, né? Eu estou comprando um caminhão com 500 quilos, né? Uma quantidade custa 500, 500 reais. Tem que fazer essa lógica de como você vai lançar, de acordo com o que você está comprando. Pode ser também, sei lá, 5 sacos e cada um a 50. Enfim, data de validade, vocês vão colocar a data de validade. Pode ser o ano que vem. O lote do produto que vocês estão comprando, né? Às vezes não tem lote, não precisa pôr nada, aí a observação, que é nota fiscal. Aqui tem um outro campo que falta inserir, que é o anexo da nota fiscal, que precisa anexar também, né? Tem uma outra área que eu vou mostrar onde eu coloco, mas seria bom estar aqui também. E aí você salva. Quando você salva essa entrada no compras, você também já consegue jogar no contas a receber, tanto que ele já vem aqui como despesa, ó. E aí é outro ponto que você precisa ter, né? Compras gera contas a pagar e você vai já dar a entrada automática para poder pagar isso. Você vai poder pagar em uma parcela, em duas parcelas, né? Ele já gera isso aqui automaticamente para você e aí fica com uma situação pendente ou pago, data de pagamento e você consegue fazer o controle financeiro do que você está comprando que são os insumos. Basicamente, a ideia toda do sistema é você ter como depois gerar os relatórios, né? Que tipo de cultura que eu tenho dentro de um período ou de um talhão ou de uma cultura e que status eles estão. então, o que eu tenho em plantio, o que eu tenho em colheita, o que eu tenho em preparo, né? De solo e também qual é o valor previsto e o valor real para ir a gente acompanhando esses relatórios de cultura. Então, dá para começar a fazer um planejamento de vendas a partir desse relatório aqui de cultura. Ah, eu sei que nesse período tem tantas coisas que eu estou plantando, tantas coisas que estão em manejo e tantas coisas que eu estou em colheita. Esse total de valor previsto, ele tem um valor e o total de valor real mesmo que eu estou pagando tem outro. Eu posso aqui jogar isso aqui no Excel e aí você consegue ter a visão geral do período, né? Com os filtros. Você gera um Excelzinho aqui e você já consegue fazer, digamos, o cálculo, né? Já consegue criar essa visão gerencial a partir do Excel mesmo. porque aqui você consegue fazer as somatórias que você quiser, as regrinhas, né? No caso aqui você só parametriza, busca no banco de dados e exporta para o Excelzinho. Deixa eu ver aqui. Se ele vai abrir no Excel. Ele tem que estar atrás de tudo isso aqui, ó. Pronto. Aí ele abriu aqui. Nesse caso, nesse filtro só tinha um lançamento, né? Mas aqui, beleza. Aí você já consegue mexer nisso. Bom, aí voltando aqui, tem outros relatórios que é de colheita, porque também colheita é um anteprocesso, né? Que são as saídas do sistema. Você também pode exportar aqui para o Excel e começar a brincar de quanto foi determinado produto você está colhendo. Só que você já consegue depois usar para planejar a sua venda. Você já sabe quanto você vai ter disponível no período para vender, tá? E aí, nessa segunda etapa depois de apresentar para vocês, bom, tem os cadastros, tem milhões de cadastros aqui, né? Ainda alguns de forma simplificada, mas por exemplo, as contas no banco que você vai precisar cadastrar, a saldo inicial, Formas de pagamento à vista, dueto bancário, os tipos de documento que o sistema financeiro vai gerenciar, né? DARF, DOC, o plano de contas, né? Despesa, receita, tem também como estruturar o que é receita operacional, o que é despesa operacional, né? Que é a parte de contabilidade, os lançamentos de conta pagar e receber manuais que vocês podem fazer e no caderno de campo não é diferente, né? No caderno de campo vocês vão ter que começar cadastrando, por exemplo, o produto, então vão ter que cadastrar todos os produtos que vocês têm, que são os cultivos, né? As culturas, então você vai lançar, olha, é abobrinha, é legumes, a unidade de medida dele é pé, que daí o sistema vai saber como calcular e fazer essas conversões depois, né? Sistema de cultivo, a ESAF, agroflorestal, orgânico, né? Tipo de produto, você pode criar ali folhosas, legumes, frutas, categorias, né? As unidades de medida, podem criar todas. Tipo de insumo, se tiver algum grupo, né? Que vocês queiram organizar. Tipo de controle, é auditoria nesse cliente, mas pode ser participativo de vocês, ou nenhum, se não estiver usando, né? Status de cultura, a gente definiu o que ia ser em plantio, em colheita, em cultivo, mas o de vocês podem ter outros além desses, tá? É só cadastrar. E aí começa cadastrando o produto, depois tem os procedimentos, né? Quais são os procedimentos que a gente usa? preparo de solo, carpinar, manejo, no caso aqui, os caras fizeram testes mais ou menos com esses, né? Pulverização, fertirrigação, rotação de cultura do governo, lembrando que isso aqui é um produtor orgânico, né? É só orgânico eles. Bom, e a gente tem, não é que a gente tem interesse em trabalhar só com orgânico, mas de preferência com quem queira fazer a transição, né? Quem queira, a ideia não é ser um sistema convencional, tanto que eu nem fiz nenhum tipo de controle ainda de aplicação, de nada, né? Que é uma das exigências da rastreadibilidade, porque através do plano de manejo e da gestão de cultura, você já consegue fazer o lançamento dos procedimentos que você está realizando, né? Tanto os padrões como os que são exceções. Por exemplo, aqui eu posso lançar um procedimento que não está no plano de manejo, que não foi importado, né? Posso importar um que já está pronto, eu posso colocar um novo aqui se eu cadastrar. E aí se eu precisar fazer um tratamento do cultivar aqui, né? Uma pulverização, eu consigo lançar aqui no caderno de campo e até informar aqui, né? Que é uma aplicação de uma cauda, biopreparado, nome, né? Se tiver uma que foi comprada ou fabricação própria, né? Então, ele pede um pouco aquela rastreadibilidade convencional que eu vejo por aí do Ministério da Agricultura, que é uma agenda de aplicação, de defensivo, nota fiscal, porque a gente não trabalha com essa visão, né? Do convencional. A gente está trabalhando com a visão do caderno de campo e você gerenciando a cultura. Então, mesmo se for um SAF, você vai ter... O que você vai ter em semelhança, né? Com o SAF? Você vai ter o talhão, né? Então, aqui, seleciona o talhão, ó. Nesse aqui, por exemplo, eles não selecionaram nenhum, porque provavelmente não deve estar organizado por talhão, deve ser uma produtora que é um único talhão. Mas, basicamente, você precisa associar as diversas culturas dentro de um talhão. Você dá o identificador, né? Talhão... Não precisa ser talhão também, né? Pode ser outro nome, pode ser, digamos, linha, né? ou área. Enfim, você vai dar a identificação onde está aquele consórcio e você vai relacionar, por exemplo, o talhão a coqueiro com uma latitude... Aqui a gente chama de módulo. Pronto. Módulo agroflorestal. Módulo agroflorestal. E aí, vocês identificam por A, B, C, assim? Número, só número. De 1 a 80X. Pronto. 88. Módulo agroflorestal, só 1, latitude e longitude, pega a coordenadinha, bota ali. Cliente, porque o sistema é multiprodutor, então você pode estar gerenciando outros produtores dentro da plataforma, não só o seu, então seleciona todos, ou no caso, se for só florestinha, pum, florestinha aqui. O tamanho, você já coloca a área desse módulo agroflorestal, ah, é 200 metros, né? Não, é mil metros, coloca lá quanto que é, porque depois a gente consegue fazer um gerenciamento de quantidade de área produtiva de um módulo e que ainda tem de livre, né? Que é outro relatório interessante que dá pra ter. Então é metros de canteira, metros quadrados, 1.500. Ah, aqui a gente tá fazendo o SAF, né? Cadastra lá SAF. E aí você vai ter várias culturas que estão associadas com o módulo florestal 1. E aí o que acontece, eu não vou cadastrar aqui porque isso não é de vocês, não, mas depois eu cadastro lá. Se eu salvar aqui, você vai ver que vai abrir a mesma coisa que a cultura. Se eu salvasse, ele ia manter isso aqui, que é a parte de cima, e abrir a parte de procedimentos, porque eu também posso ter a gestão do talhão igual essa que eu tenho da gestão da cultura. Então o que eu fiz pra preparar aquele módulo agroflorestal, né? Quais foram os procedimentos de preparo daquele canteiro? Adubação verde, carpinar. Então dá pra gerenciar o que é de cada cultura e o que é do módulo florestal em si. Se quiser separar, pode separar. Se não, só dá a entrada lá no talhão e vai separando pro cultura. Mas tem as duas formas de gerenciar. Por isso que a gente tem aqui o talhão, né? Acho que aqui tem, inclusive, algum, deixa eu ver. Aqui eles não colocaram nenhum procedimento, ó. Mas eles deram a entrada, ó. Coqueiro A, 7 mil metros. Porque também dá pra ter o custo, né, previsto e o custo real do talhão. Ou do módulo, né, que vocês estão gastando pra manter ele. Se quiser, dá pra gerenciar isso também. Então, esse primeiro contato com vocês, né, o convite é começar aqui no Gondola Prática, que é o caderno de campo, a cadastrar tudo o que precisa pra rodar, né? Começa com produto, aí vocês vão ver, ah, vim aqui cadastrar, mas eu coloquei aqui e não tem unidade de medida, vai lá e cadastra. Ah, eu coloquei aqui categoria, não tem nada, vai lá e cadastra, né? Sistema de cultivo, não tem nada, vai lá e cadastra. Mas tudo começa cadastrando todos os produtos, claro, né, esses aqui primeiro, status de cultura, tipo de controle, posso até preparar aqui pra vocês, bom, tá gravando, depois vocês podem revisitar, né, status de cultura tem as nossas sugestões aqui, né, implantio, encolheito, encolheito, tipo de controle, auditorio participativo, tipo de insumos, vocês podem criar categorias, né, se vocês quiserem, unidades de medida, 10, quilos, toneladas, bandejas, metros quadrados, metro de candeiro, dia de trabalho, qualquer coisa que vocês queiram cadastrar, tipo de produto aqui, a gente usou folhosas, legumes e frutas, sistema de cultivo, pra vocês vai ser um SAF, acredito, né, que é um sistema agroflorestal, produtos, as variedades que vocês estão trabalhando, qual é a categoria, né, um legume, uma fruta, enfim, aí os procedimentos, quais são os procedimentos que a gente tem, né, os procedimentos que a gente tem é preparar o solo, adubação verde, enfim, tem que listar tudo, cadastrar, vincula-se com o SAF, né, se é pra todos, os clientes que vocês vão gerenciar, no caso é só um, por enquanto, e aí depois vai sobrar aqui, né, o cadastro dos módulos florestais, que é talhão, e aí vocês começam a cadastrar os planos de manejo, que é basicamente um plano de manejo por um produto, que é fazer o vínculo do produto, né, por exemplo, a bolbrinha brasileira, com todos os procedimentos e o custo que vocês querem relacionar, clicando aqui nesse azulzinho, pra cada item desse procedimento, né, então aqui, calendário lunar, de repente não tem nenhum insumo físico, né, mas você tem, por exemplo, a mão de obra, pra você fazer isso, né, e aí a unidade aqui tem que adicionar um, que é mão de obra, né, ou dia de trabalho, dia de trabalho, 80 reais, né, diária, então, tudo que precisar, vocês podem ir lá no cadastro e acionar, aí depois que salvou, né, esse carinha que é o plano de manejo, vai em cultura e começa a dar nome pros lotes, então, você já começa a selecionar a florestinha como cliente, identificador lote A do módulo florestal 1, aí, sei lá, dentro de lá tem um consórcio, né, você tá lá com abóbora, milho e abobrinha, você tem que fazer um por um, vai ter o abobrinha, o manejo do, o manejo da abobrinha, o manejo do milho, então, cada cultura vai ter o seu plano de manejo individual, só que naquele módulo vai estar vinculado várias culturas, e aí, vai lançar, aqui vai importando, né, vai importar, esse aqui é o lote de abobrinha, então, você importa esse plano de manejo que você colocou, quando você importar, ele vai criar automático esses itens, e aí, salvou, você já consegue brincar de começar aqui a fazer o que foi previsto com o que foi realizado, né, deixa que essa é uma apresentação mais rápida, até pelo horário, e se quiser, o que dá pra vocês fazerem é separar essas informações no Word, e aí a gente entra pra fazer junto, uma vez, todo mundo, né, a gente pode fazer uma segunda sessão, onde a gente usa o sistema junto, pra vocês irem pegando o jeito, né, ou vocês entram aí e começam a testar, vocês que sabem. Câmbio, se liga. Prema, me diz uma coisa, todo mundo com a sua própria conta, uma conta pra todos, como você enxerga isso? Você tá sem microfone. É a gestão da florestinha? É. Tá. E hoje, como que tá? Todo mundo tá trabalhando na florestinha? Ou tem parte dessas produções de outras pessoas também? Porque isso vai influenciar, né? Em princípio, nós estamos interessados em gerenciar a nossa produção, só a nossa produção, mas nós prestamos serviço de logística, né? Então, a gente entrega produtos de outros produtores, mas não prestando serviço de nenhum tipo de gestão. Então, o pessoal, né, gerencia daquele jeito nos diversos lugares. A gente poderia, por exemplo, nós entregamos produção de leite, ovos caipiras e queijo de um parceiro, entregamos mel e café especial de outro parceiro, comidas veganas de outro. A parte de comidas veganas é uma coisa mais, né, de dia a dia, operacional da nossa parceira. A coisa do leite e da galinha caipira, ele tem um processo dele lá. Mas, em princípio, o nosso foco aqui é a florestinha, a gente quer gerenciar os 88 talhões, os nossos 88 módulos, né, que estão com diferentes estratégias de manejo em cada um deles, alguns são novos, outros ainda não foram iniciados, outros já estão no terceiro ciclo, então, e aí a gente vai implementar diferentes estratégias de manejo em cada módulo, então, acho interessante focar no nosso uso interno, inicialmente. Então, vamos colocar essa senha florestinha que eu criei, pode ser para a gente começar a testar. Vamos fazer uma experiência, né, vamos fazer uma experiência, eu acho que eu gostaria de centralizar com uma pessoa, se uma pessoa, assim, quiser ser a facilitadora do processo e ficar, digamos, nesse momento de teste responsável seria melhor, porque, para mim, é melhor ter a comunicação central agora, né, porque aí a gente centraliza tudo nessa pessoa que quer, que se sente interessada e motivada e mexer com o sistema e testar comigo e validar, depois a gente pode ter mais senhas e todo mundo usar, mas nesse primeiro momento eu focaria, assim, uma pessoa que me ajuda a gente a começar, né, depois a gente abre e aí todo mundo começa a ver como seria a divisão de tarefas, né, mas como a gente ainda está, digamos, validando essa versão, né, tem 30 produtores agora usando e a gente está com um muito grande de descobrir necessidades, né, alguns errinhos, então é sempre bom ter uma pessoa, uma pessoa que eu mantenho esse contato quase que diário ou semanal e a gente vai aqui junto, porque aí dá para essa pessoa depois explicar para as outras, né, então eu explico para uma, ajudo essa pessoa e essa pessoa depois ajuda todo mundo aí dentro e isso é muito bom, porque eu não preciso falar com todo mundo, né, eu não preciso sempre estar falando com várias pessoas, isso ajuda muito. Tá, então eu acho que a gente já tem tudo para testar, né, um de nós ou todos estão convidados a explorar, tá, tem que começar a cadastrar, por exemplo, a gente já tinha mapeado uma atividade, que é ir lá levantar o latitude e longitude de todos os módulos, eu consideraria como referência a nossa plaquinha do módulo, né, o lote longo daquela plaquinha, e aí preenchendo, né, eu acho que eu posso contribuir bem nas categorias de coisas, de processo e tal, que a gente fez um mapeamento, né, eu fiz um mapeamento, mas para eu enxergar o processo como um todo. Bom, eu não vou compartilhar a tela aqui, porque eu acho que já a intenção do, da apresentação era essa, gente, vocês têm perguntas? Se, ok, então, a gente te dá um feedback sobre quem vai manter mais contato com você, tá, Prema? e aí vou olhar para o sistema e ficar consciente sobre quais as ferramentas, eu vou fazer isso de minha parte para olhar e ver como adaptar, né, ao nosso processo, e aí vamos conversando, então, espero que, sei lá, na semana que vem a gente já tenha talvez os módulos que são alvo de manejo imediato já cadastrados, né, alguma coisa desse tipo, dicas também são aceitas, acho que é por aí. Depois é, depois é isso, depois a gente quer que, depois que vocês começarem, dá para pensar em liberar o módulo de emissão do QR Code e ver como é a impressora de vocês e vocês começarem já a imprimir a rastreadibilidade nos produtos, né, com os lotes, e aí, não sei se é por bandeja, se é na caixa, se é no saco, aí vocês vão definir isso, mas, onde a gente quer chegar é que vocês possam estar gerando as etiquetinhas bonitinhas para o logo de vocês, com a possibilidade do cliente, quando gerar o QR Code, consultar tudo que vocês cadastraram como procedimento, né, então, eles vão ver lá que está naquele módulo, naquela posição do mapa e vocês usaram todo aquele, aqueles procedimentos que foram os insumos, a mão de obra e as datas, né, então, aonde a gente quer chegar é aí, por isso tem que fazer um trabalhinho agora bem feito, de cadastrar tudo bonitinho, para que quando a gente for gerar rastreadibilidade e conseguir consultar tudo bem, bem beleza, né, só para ter essa visão, claro que tem a visão gerencial dos custos também, para quem está cuidando da gestão é super bacana, né, de começar a ver se o preço de venda está legal em relação ao custo de produção e a organização do conto a pagar e receber, mas basicamente o que a gente está procurando nesse primeiro momento é dar essa visibilidade do cliente conhecer o processo de produção, né, ver como é feito e com que tipo de insumos estão sendo produzidos daquele alimento, né, que é a visão da transparência. está no mudo aí, mano. Está no mudo aí, Dax. Ainda está no mudo. Opa, valeu. Então é isso, gratidão, prema pela sua atenção e todos aí por aparecer aí na presença e vamos evoluir o nosso manejo. Valeu, galera. Tchau. Valeu, queridos. E aí, Tchau. Tchau. Tchau.